Música 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 De joão que eu não saberei ver, de joelho que vou aos teus pés Mas não há amor de peça, eu de fora não me deixo só Esperando o mundo mais só, então Fica comigo, ouça o que eu digo, se eu te pedi com a honra de paixão Me diz que não há mais prazer, isso comigo não De joão que eu não saberei ver, de joelho que vou aos teus pés Mas não há amor de peça, eu de fora não me deixo só Me diz que não há amor de peça, eu de fora não me deixo só Fica comigo, ouça o que eu digo, se eu te pedi com a honra de paixão Me diz que não há mais prazer, isso comigo não Fica comigo, ouça o que eu digo, se eu te pedi com a honra de paixão Me diz que não há mais prazer, isso comigo não Me diz que não há mais prazer, isso comigo não Fica comigo, ouça o que eu digo, se eu te pedi com a honra de paixão Me diz que não há mais prazer, isso comigo não Fica comigo, ouça o que eu digo, se eu te pedi com a honra de paixão Estou vazando a hora de você chegar E vou pra meus amigos ter por te encontrar Mas eu não consigo o meu amor de ver Preciso de recorrer por você ser Se você chegar, você iria crescer Amante, você foi no céu, cadê você? Onde que vai que tu me mostro? Parece que já, eu e tu só me esperou Mas ainda estou aqui, como uma cruz na minha mão Eu espero você, só não vou conseguir confiar Quando você chegar, eu fiz o amor comigo Tu dançou na hora de hoje chegar E vou pra meus amigos ter por te encontrar Mas eu não consigo o que eu te dei Preciso de recorrer por você ser Se você chegar, você iria crescer Amante, você foi no céu, cadê você? Vou te invitar que tô remorso Parece que já amou Ele não sabe te esperar Mas ainda estou aqui, como uma cruz na minha mão Eu espero você, só não vou conseguir confiar Quando você chegar e fizer amor comigo Eu espero você, só não vou conseguir confiar Quando você chegar e fizer amor Eu espero você, só não vou conseguir confiar Comigo 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 Uooo Aensemble Amém. 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 Amém.